Ok, compadre Padua, nós falamos aqui do Distrito Industrial da cidade de Timon, no Maranhão, e faz visita nesse momento aqui ao Distrito Industrial, o Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão, o senhor Marcelo Ribeiro, nós estamos aqui também com o Secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Timon. Nós vamos falar aqui rapidamente com o Secretário de Fazenda, que hoje tem uma visita concorrida, ele também faz visita ao Estado do Piauí, e nós, hoje aqui o senhor está visitando o Distrito Industrial, que já tem duas empresas se instalando, inclusive a Prefeitura está pleiteando junto ao Governo do Estado, alguns incentivos fiscais, como é que está essa negociação? É possível que daqui a pouco o Governo do Estado também faça mais investimentos aqui na cidade de Timon? Bom, bom dia a todos. É importante primeiro destacar que o Governador Flávio Dino nos solicitou medidas que pudessem promover o desenvolvimento do Estado do Maranhão, e aí em especial o município de Timon, que é uma região extremamente promissora para o Estado. Então, recebemos o convite do Prefeito Luciano Leitor, e estamos aqui, entre outros objetivos, para conhecer mais de perto a realidade, para que nós possamos depois, então, fazer uma proposta objetiva para promover o desenvolvimento e o crescimento dessa região. Inclusive, aqui ao fundo, nas imagens, a gente pode observar, tem uma empresa já sendo instalada, é uma empresa de pré-moldados, é uma empresa que vai servir outras empresas que vão se instalar também aqui no próprio parque. A expectativa é que sejam gerados nos próximos anos, próximos dois anos, pelo menos, mais de 2 mil empregos. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente, essa política de incentivo fiscal, ela permite todas as grandes regiões do Estado? Como é que faz o processo? Ela permite todas as regiões do Estado. Nós tivemos, recentemente, o lançamento Mais Empresas, que é uma política tributária voltada para o desenvolvimento da região, com critérios objetivos, ampliando, inclusive, o volume de benefícios, como o governador Flávio Dino havia determinado no início do governo. Pretendemos fazer algo também em relação a essa região de Timon, e é por essa razão, essa é uma das razões pelas quais nós estamos aqui. Ok, vou falar aqui também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Victor Almeida. Essa visita, ela é importante e de que maneira para o município? É uma visita muito importante no sentido de que o Parque Empresarial de Timon, ele se torna viável a partir também do momento da parceria com o governo do Estado. É uma parceria que já vem funcionando, é uma parceria que já demonstra os primeiros resultados. As empresas hoje que pleiteiam lotes dentro do Parque Empresarial de Timon já são 46 empresas com pedidos formais. Isso passa até de 3.500, o número de empregos a serem... Com essas duas já sendo instaladas aqui, né? Com essas, além dessas duas, né? Então, nesse sentido, uma empresa já goza do benefício fiscal, que é a Tupan, é um grupo de Pernambuco, e as outras 45 empresas vão pleitear a partir do momento que elas se instalarem. Primeiro, elas precisam comprar o lote, né? Claro. Instalar-se aqui no Parque Empresarial, é uma estrutura que tem toda a capacidade de receber essas empresas. Nós temos aqui energia, água, fibra ótica, nós temos o centro administrativo, ferrovia, rodovia, um aeroporto. Então, todas essas facilidades, somado ao benefício fiscal, a parceria forte com o governo do estado do Maranhão, isso vai viabilizar o empreendimento de Timon. Ok. E a expectativa para os próximos anos são as melhores possíveis, né? São as melhores. Na verdade, os indicadores, as respostas que nós tivemos diante das demandas dos empresários já apontam para o sucesso desse empreendimento. São 46 pedidos que já somam quase 80% de toda a área. Então, nós inauguramos esse empreendimento e tem pouco tempo, tem menos de um ano que foi inaugurado e já tem aí essa demanda para mais de 80% da área, né? Ok. Muito obrigado. Falei então com o Victor Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade de Timon e também com o secretário estadual de Fazenda do estado do Maranhão, que está em visita aqui pela cidade de Timon. Inclusive, só para a gente finalizar, o senhor também fez uma visita aqui à cidade de Teresina e através de uma parceria foi feita também, já está terminantemente proibida a partir desta portaria, o trânsito de veículos pesados aqui pela Ponte da Amizade. Como foi possível esse acordo? Bom, concretizamos hoje com o governo do estado do Piauí uma ação inédita. Não conheço outra experiência que envolva dois estados como aconteceu aqui. Então, a secretária de Fazenda do estado do Piauí e a secretária de Fazenda do estado do Maranhão com uma portaria conjunta disciplinando, regulando o transporte de veículos entre os estados do Maranhão e o estado do Piauí. Muito bom. Inclusive, só para a gente fechar, com isso, com essa medida a partir de agora, as fiscalizações ou fitossanitárias acontecem ali no posto da Tabuleta, tanto do lado do Maranhão, tem o posto da Secretaria de Fazenda do estado do Maranhão e também lá na Tabuleta do lado do Piauí. Então, os veículos abaixo de 10 toneladas continuam passando tranquilamente ali pela Ponte Metálica e também pela Ponte da Amizade. Voltamos com você, Pádua Araújo, no Ronda do Povão.